Bom, vamos lá. Bom, a nossa agenda hoje é constituída por obstrução da junção uretério-vesical. Eu vou abordar sobre a definição, classificação, diagnóstico, tratamento e, ao final, a doutora Soraya apresentará um caso crítico na nossa discussão. A Juve é essa região localizada no final do ureté, início da bexiga. Bom, nessas últimas duas décadas, com o emprego do ultrassom fetal durante a gravidez, tem mudado radicalmente a maneira como as uropatias obstrutivas se manifestam, assim como a idade de apresentação dessas uropatias. Há muitos séculos, Leonardo da Vinci e Galeno já haviam olhado para a região da junção uretério-vesical como uma possível causa da dilatação ureteral. Como vemos aqui nessa imagem, a obstrução da junção uretério-vesical que afeta mais os meninos, apresenta-se clinicamente como um megaureter. A definição de megaureter é qualquer situação em que o uretério exceda o limite superior de normalidade. Como nós vemos aqui nessa imagem, o uretério é bastante dilatado, a sua porção terminal estreitada. Classicamente, a definição de megaureter então é quando o diâmetro ureteral é maior do que 7 milímetros. Essa medida vale ao longo de toda a infância, desde a 30ª semana de gestação até os 12 anos. O motivo pelo qual ocorre é uma normalidade funcional ou anatômica localizada na junção uretério-vesical. Do ponto de vista da epidemiologia, é uma importante causa de hidronefrose, a segunda causa mais comum de hidronefrose perinatal, ocorrendo em cerca de 20% dos pacientes que se detecta hidronefrose durante a gestação. A incidência de 0,36 casos para cada mil nascidos vivos afeta mais os meninos, é mais frequente à esquerda, mas em 30% dos casos é de ocorrência bilateral. Existem várias classificações para obstrução da junção uretério-vesical. A classificação que nós vamos usar é baseada nos achados do ultrassom e da uretroassistografia. A partir dela, nós classificamos em megaureter obstrutivo, refluxivo, refluxivo e obstrutivo, e não refluxivo e não obstrutivo. Bom, além disso, uma outra classificação usada de maneira complementar se o megaureter é primário, ou seja, ele ocorre quando existe uma anormalidade funcional ou anatômica da junção uretério-vesical, existe um problema intrínseco localizado na juve, que é esse local onde o ureté insere-se dentro da bexiga. Ou se a dilatação do ureté decorre de um motivo secundário, ou seja, de algum fator extrínseco, como, por exemplo, localizar alguma anormalidade funcional da bexiga ou da uretra, que levaria, então, a uma dilatação ureteral. Bom, falando um pouquinho mais de cada um desses, dessas classificações, em cada um desses tipos de megaureter, melhor dizendo, o megaureter obstrutivo primário, ele ocorre porque um segmento ureteral distal apresenta uma alteração do seu peristaltismo. Isso leva, provoca uma drenagem insuficiente da urina. Essa obstrução, ela geralmente é uma obstrução parcial, ela não é uma obstrução total, até porque a obstrução total provocaria uma perda rápida de todo o parênquima renal e da função renal. De um modo geral, é uma obstrução parcial, mas que sim levará a uma dificuldade para a drenagem da urina, como nós observamos aqui nesse exame de ressonância, onde todos os cálices estão dilatados, a pelve renal, ureter todo, tortuoso e dilatado. O motivo pelo qual o megaureter obstrutivo primário ocorre é devido a algum atraso ou anormalidade no desenvolvimento da musculatura dureter terminal. Os achados histopatológicos nos mostram que existe uma deposição anômala de colágeno nessa região, muitas vezes com uma hipertrofia da musculatura lisa circular, displasia e algum grau de desarranjo muscular. Um outro tipo de megaureter é o megaureter refluxivo primário, ou seja, é aquele megaureter, é a dilatação do ureter, então, que decorre de um refluxo vésico-ureteral muito severo. Como nós vemos nessa imagem, esse exame é uma uretrocistografia em que observa-se o refluxo em grande quantidade de urina, causando uma dilatação e tortuosidade do ureter. Bom, em decorrência desse refluxo severo, ocorre, então, um comprometimento da peristalse do ureter, da peristalse da parede ureteral, em decorrência dessa distensão exagerada, isso faz com que a urina que retornou da bexiga para a ureté, haja alguma dificuldade para que ela seja empurrada de volta para a bexiga. Outro tipo é o megaureter refluxivo e obstrutivo primário, ou seja, existe uma normalidade funcional e anatômica na Juve, aonde há uma dificuldade para a drenagem da urina associada à presença de refluxo de urina da bexiga para os ureteres. Isso faz com que o retorno da urina dos ureteres para a bexiga seja ineficiente, porque também a peristalse está bastante comprometida e representa um alto risco de desenvolvimento de lesão renal. Um outro quarto tipo de megaureter é o megaureter não obstrutivo e não refluxivo primário, aonde existe uma dilatação do ureter, entretanto, não há nenhuma evidência de algum fator ou obstrutivo ou refluxivo. Na realidade, ainda a causa do megaureter não obstrutivo, não refluxivo é desconhecida, mas há uma hipótese de que em algum momento durante a gestação, o trato urinário teve que lidar com um volume grande de urina produzido pelo rim fetal e que isso tenha, então, provocado uma dificuldade de esvaziamento. De um modo geral, a grande maioria desses pacientes evolui com resolução espontânea dessa dilatação e o tempo para que isso ocorra depende, de um modo geral, do grau da ureteridronefrose. Quanto maior, mais lento será o processo. O megaureter obstrutivo secundário, como eu havia dito, então, são todas aquelas situações secundárias onde há algum fator que acaba comprometendo o funcionamento da juve. Então, o megaureter obstrutivo secundário decorre de uma elevação da pressão vesical que vai, então, produzir uma obstrução funcional da juve. As causas mais comumente observadas são a bexiga neurogênica e a válvula de uretra posterior. Além disso, também essas duas patologias podem, sim, causar um megaureter refluxivo secundário, onde a pressão elevada dentro da bexiga, em decorrência dessas duas patologias, levaria à descompensação da juve com refluxo de urina da bexiga para os rins. Adicionalmente, o megaureter não obstrutivo e não refluxivo secundário é uma situação, então, em que há dilatação do ureté, mas não há nenhum fator obstrutivo e nem refluxivo. E, nesse caso, ele decorreria, então, por exemplo, de uma situação como diabetes insípidos, onde a criança produziria um grande volume de urina que ultrapassaria a capacidade de peristalse do ureté, ficando, então, com acúmulo de urina na via urinária. Uma outra situação em que também ocorre um megaureter secundário são as infecções graves do trato urinário, onde nós observamos algum grau de atonia do ureté, e aí, sim, essa dilatação poderia decorrer, por exemplo, temporariamente, desse processo inflamatório. Bom, com relação ao quadro clínico, atualmente, pelo uso disseminado do ultrassom na maioria das gestações, o diagnóstico mais comum da obstrução da junção ureté-vesical é o diagnóstico pré-natal, ou seja, através de uma hidronefrose antinatal, o paciente já começa a ser investigado. Portanto, a grande maioria desses pacientes é assintomático. Além disso, um outro grupo de pacientes com obstrução da juve, com o megaureter, são os pacientes que abrem o quadro com sintomas urinários. Sintomas inespecíficos. Sintomas como infecção do trato urinário, urossepsis, quadros de dor abdominal recorrente, eventualmente massa abdominal e também sangramento urinário, hematúria. Algumas vezes, o quadro da obstrução da junção ureté-vesical é um achado incidental. O paciente foi realizar exames por outro motivo, acaba fazendo, por exemplo, um ultrassom de abdômen, então, encontra-se uma ureté-hidronefrose. É interessante observarmos também que, eventualmente, pacientes que apresentem o quadro de megaureter obstrutivo bilateral e que, por exemplo, nunca apresentou sintomas urinários inespecíficos, como eu havia dito, eventualmente esse paciente pode ter o primeiro contato com o serviço de saúde, por exemplo, por uma investigação de um quadro de proteinúria, ou um quadro de hipertensão arterial sem motivo definido e que, na investigação, acaba sendo diagnosticado, por exemplo, o megaureter obstrutivo bilateral. Mas eu gostaria de chamar a atenção que esses sintomas, de um modo geral, principalmente os urinários, são inespecíficos e a grande maioria dos casos são assintomáticos. Bom, então, como que nós devemos proceder com relação ao diagnóstico, né? Nessa situação. É muito importante no diagnóstico, além da presença da ureté-hidronefrose, todos os exames que serão feitos, eles nos ajudarão a entender um pouco melhor o problema. Ou seja, para identificar a gravidade e a intensidade do quadro, decidirmos se será necessário cirurgia em qual momento, é fundamental pesquisarmos se há refluxo associado ou não, porque isso muda totalmente a conduta e a classificação de qual megaureter que nós estamos tratando, se há um quadro de obstrução também é fundamental. Além disso, é necessário diferenciarmos de todas as outras causas de hidronefrose. O nosso encontro anterior foi sobre estenose de jupe, que é a causa mais prevalente de hidronefrose dentre as causas patológicas de hidronefrose, fora hidronefrose transitória. A estenose e a obstrução da juve ou o megaureter é uma causa, então, também bem importante, mas não é única. Existe uma lista grande de outras causas, como só o refluxo, sem obstrução, e que não necessariamente está causando um quadro de megaureter. Bom, então, com relação ao diagnóstico, não há um único exame que defina totalmente e nos dê todas as informações necessárias nesse tipo de condição. Muitas vezes são necessários estudos seriados para que a gente possa entender o quadro do paciente e decidir qual será o manejo dessa condição. O exame inicial, então, como eu havia dito, é o ultrassom do aparelho urinário. O ultrassom, ele vai nos mostrar um quadro de dilatação do ureter e dilatação da pelve renal. O termo usado é uretero-hidronefrose. Diferente da estenose de JUPI, a estenose da junção uretero-piélica, que causa só hidronefrose, a obstrução da junção uretero-vesical, ela causará uma dilatação do ureter e também da pelve renal. O ultrassom é um exame muito interessante, porque ele nos permite uma graduação da hidronefrose. Existem várias classificações, mas uma das mais usadas é a da Sociedade de Urologia Fetal. Permite também informações melhores quanto à espessura e o grau de comprometimento do parênquima renal, assim como qual é o diâmetro do ureter e a anatomia também do ureter distal. Só para exemplificar, nós observamos aqui uma hidronefrose acentuada, onde o cálice renal está bastante dilatado, pelve renal também bastante dilatada, com um comprometimento já da espessura do parênquima renal. Essa outra imagem mostra uma dilatação mais acentuada ainda, ou seja, eu tenho cálices muito bocelados, um parênquima bastante fino, e aqui nessa imagem nós já conseguimos visualizar a dilatação do ureter. Essa outra imagem do parênquima renal, nós observamos então, além desses achados de dilatação dos cálices e da pelve, uma deposição de debris aqui na região da pelve renal, que sugere algum quadro obstrutivo. Complementarmente, de forma complementar, então a imagem que nós observamos da dilatação do ureter no ultrassom, essa é uma imagem longitudinal, onde nós vemos o ureter bastante calibroso, tortuoso e redundante. Aqui uma outra imagem também mostrando o ureter dilatado, parede espessada, a parte final do ureter afilada, desembocando na bexiga. Aliás, quando isso é visto, é bastante sugestivo realmente de uma obstrução da junção uretero-vesical. Muitas vezes, o ureter, pelo grau de distensão exagerado, ele está atônico e nós não observamos uma peristalse, que é um achado comum num ultrassom normal. Da mesma maneira, um ureter para reforçar essa imagem, essa é a imagem da bexiga, atrás da bexiga nós observamos o ureter dilatado, entrando aqui na bexiga, com o jato ureteral bastante reduzido. Esse é um corte longitudinal da bexiga e do ureter, é essa imagem, e aqui no corte transversal, essa é uma imagem típica, onde nós vemos a bexiga e o ureter, por exemplo, direito e esquerdo. Então, com essas duas imagens aqui, atrás da bexiga, denotando uma dilatação do ureter terminal. Normalmente, o ureter não é visível, né? E aqui nós vemos, do outro lado, então, uma dilatação importante retrovesical. Bom, após o ultrassom, como eu disse, para nós entendermos um pouco melhor e classificarmos esse megaureté, é sempre muito importante que seja realizado, diante de um achado inicial de ureter hidronefrose, uma uretrocistografia miccional. Essa é uma imagem de uma uretrocistografia normal, que não tem refluxo, só para mostrar quais são as etapas do exame, né? A bexiga, ela passa por um enchimento, aí o paciente urina, e aí depois tem a parte final do exame, onde a bexiga está vazia. A uretrocistografia miccional é fundamental nesses pacientes, para que possamos avaliar a anatomia da bexiga e uretra, além de identificar a presença de refluxo, para que possamos fazer a classificação do megaureté. Veja, aqui é uma imagem de um paciente com um megaureté refluxivo, megaureté refluxivo primário, não tem nenhuma patologia na uretra, onde observamos, então, um refluxo severo bilateral com ureté tortuoso e dilatado, sendo que todo paciente com megaureté bilateral, principalmente se for menino, é fundamental que a uretrocistografia seja feita, para que nós possamos afastar que haja alguma causa obstrutiva, infravesical, como uma válvula de uretra, e aí sim teríamos um megaureté obstrutivo, um megaureté refluxivo secundário, uma válvula de uretra. Além disso, no megaureté refluxivo, um sinal interessante da presença de obstrução associada é essa imagem. Essa é uma imagem de uma uretrocistografia. O paciente, então, passou por uma fase inicial em que a bexiga foi repleta de contraste, ele apresentou refluxo severo bilateral, ele urinou, esvaziou a bexiga, mas veja, ainda o contraste ficou retido no ureté bilateralmente. Isso denota que esse paciente tem provavelmente um quadro de um megaureté refluxivo e obstrutivo secundariamente, secundariamente não, primariamente, mas obstrutivo de forma combinada, é um megaureté refluxivo e obstrutivo primário. E esse é um sinal interessante, sempre que nós nos depararmos com essa retenção do contraste no ureté após o paciente ter urinado, sempre deve chamar nossa atenção. Bom, evoluindo na nossa investigação, a cintilografia, DTPA com o diurético, é um exame fundamental, ele permite que façamos uma avaliação funcional de cada uma das unidades renais, avaliando tanto a função glomerular como o processo todo de excreção urinária. Então, o que chama muita atenção nas obstruções da junção uretero-vesical é que, diferentemente da estenose de JUP, que o radiofármaco fica retido aqui na pelve renal, nós observamos, olha essa imagem aqui embaixo, no segundo, a segunda linha de imagens, nós observamos aqui a retenção do radiofármaco ao longo de todo o uretero, nós conseguimos identificar o desenho do uretero, todo tortuoso e redundante, não é? E aí, através de algumas curvas de excreção, nós vamos identificar se o paciente tem um padrão obstrutivo, um padrão não obstrutivo, algumas vezes até nos causa dúvida. Por exemplo, esse paciente tem uma retenção bem acentuada do radiofármaco, tem uma curva bem longa de excreção, mas é uma curva descendente, a princípio ela não chega a ser obstrutiva. O DMSA, eu não coloquei aqui, mas é um exame que também é feito complementarmente, é um outro tipo de cintilografia que nos dá informação a respeito da função tubular renal, nos informando sobre a função de cada um desses rins e a presença ou não de cicatrizes renais. A urografia excretora é um exame que já foi usado com mais frequência em décadas anteriores, mas é um exame bastante interessante na investigação desses pacientes, justamente porque ela permite um desenho, ela demonstra a anatomia tanto da pelve, dos uretérios e da bexiga de uma forma muito detalhada. Veja esse exame. Esse exame é interessante porque é de um paciente que tem um rim único funcionante, o paciente não tem o rim direito, só tem o rim esquerdo e observamos aqui uma dilatação acentuada dos cálices, pelve, ureter tortuoso e redundante com uma dificuldade de drenagem aqui justamente na região da juve. Então, apesar dessa imagem ser muito interessante, nem sempre ela é possível. Por quê? Esse exame acaba sendo efetivo no paciente que tem uma dilatação mais leve e uma função renal boa. Se existe algum comprometimento dessa função renal, muitas vezes o que acontece é o que eu mostro nessa imagem. Essa é uma urografia escretora de um paciente com um megureter obstrutivo à esquerda. Esse exame, essa foto, especificamente, ela já foi feita 10 horas depois do início do exame. A urografia escretora é um exame rápido, geralmente, ele tem duração de uma hora, máximo duas horas, mas nesses pacientes muitas vezes nós precisamos fazer documentações tardias para tentar evidenciar isso daqui que nós vemos na radiografia ao lado. Mas veja, mesmo com 10 horas depois, nós percebemos um acúmulo do contraste na pelve renal, mas eu não consigo identificar se desce ou não para o ureter. Bom, a ressonância magnética, de uma certa maneira, ela nos ajuda, ela pode nos ajudar, não é um exame feito de rotina, ele é um exame que é complementar, algumas vezes ele é necessário, mas ele não é feito de rotina, e é interessante porque ele nos fornece dados anatômicos e funcionais de todo o aparelho urinário sem o uso da radiação, principalmente em crianças pequenas que têm muitos gases intestinais que acabam atrapalhando, por exemplo, uma orografia excretora, ou então esse problema que eu descrevi anteriormente com a orografia excretora de um tempo de excreção muito lento, a ressonância pode nos ajudar em casos de dúvida. A grande desvantagem é que é necessário um software especial para conseguir avaliação de função renal, não é qualquer aparelho de ressonância que consegue fazer esse exame, e muitas vezes é necessário o uso de sedação ou anestesia para restrição dos movimentos da criança. Bom, então, depois que nós fizemos o diagnóstico, então vamos partir agora para o tratamento, não é? Bom, quais seriam as linhas gerais que norteiam o tratamento da obstrução da junção uretero-vesical? É muito importante nós dizermos que, apesar de todas essas alterações que eu mostrei, que muitas vezes elas são bastante severas e podem até comprometer a função global renal da criança, a maioria das vezes existe resolução espontânea ou melhora da dilatação ureteral. a maioria dos pacientes com obstrução da junção uretero-vesical com o megaureter, melhor dizendo, permanece sem sintomas e com a função renal preservada, entretanto, é necessário um acompanhamento prolongado, cuidadoso e cauteloso ao longo de todo esse processo. Outro dado importante é que, de um modo geral, nós evitamos as cirurgias de reimplante ureteral antes dos 18 meses de vida. Esse trabalho é muito interessante, eu só trouxe para nos reforçar essa informação, é um trabalho em que é prospectivo e são poucos estudos prospectivos nesse tipo de patologia, aliás, na maioria das patologias das uropatias obstrutivas, nós temos muitos estudos com séries de casos, estudos retrospectivos, mas estudos prospectivos e randomizados que nos dê uma informação com uma alta, uma boa qualidade da evidência, infelizmente, são poucos. Mas aqui, só para retomar, então, um estudo em que foi acompanhado de forma conservadora, um grupo de 50 ureteres, era um número um pouquinho menor de crianças, porque alguns casos eram bilaterais, mas enfim, era um caso de megaureter primário, foram manejados conservadoramente, ou seja, só acompanhados e eles dividiram dois grupos. O primeiro grupo eram pacientes que tinham um ureter dilatado, mas com menos de 10 milímetros e o segundo grupo com mais de 10 milímetros. E o que chama bastante a atenção e que é importante é nós dizermos que no grupo 1, que é o grupo com uma dilatação pequena, 76% deles apresentou resolução espontânea ao longo dos primeiros 60 meses de vida, enquanto no grupo 2, ou seja, os pacientes com uma dilatação um pouco maior, mais do que 10 milímetros, apenas 17% apresentou resolução espontânea. Então, esse é um fator que muitas vezes pode funcionar como preditor. O grau da dilatação do ureter pode nos predizer qual é a possibilidade de melhora espontânea ao longo do tempo. Então, é uma informação a mais que devemos considerar. Bom, para tentar, então, aqui, dividir, já que são tantos tipos, né, de mega ureter, e isso muitas vezes é difícil da gente entender isso, eu classifiquei, então, de quatro maneiras. Por exemplo, mega ureter obstrutivo primário, quando que nós devemos intervir? Nos pacientes que apresentam uma dilatação progressiva do trato urinário, quando há perda de função renal, ou quando o paciente começa a apresentar sintomas, seja infecção, dor ou hematúria. Caso contrário, de um modo geral, a conduta é expectante com acompanhamento ao longo dos primeiros anos de vida, até que haja melhoria da dilatação. No mega ureter refluxivo primário, a intervenção está indicada quando o paciente começa a apresentar quadros de ITU, infecção do trato urinário de repetição. Muitas vezes, a primeira opção terapêutica, nesse caso, é a injeção endoscópica, entretanto, na grande maioria das vezes, é necessário o reimplante ureteral mais tardiamente. mas, de um modo geral, inicialmente, a conduta desses casos é expectante. No mega ureter secundário, o foco do tratamento do mega ureter deve se basear no tratamento da causa primária, ou seja, uma bexiga neurogênica, uma válvula de uretra, ou diabetes insípidos, o quadro de infecção urinária. Então, o foco é na causa original do problema. E naqueles bebês que foram diagnosticados durante a gestação e nunca apresentaram nenhum tipo de sintoma ou uma criança mais velha que tenha um achado incidental de uma ureteridronefrose, o manejo, de um modo geral, ele é expectante, mas exige exames que devem ser realizados de forma seriada, um acompanhamento prolongado para que possamos, então, diante de alguma evolução inadequada, ou seja, piora da dilatação, perda de função ou sintomas, para que seja feita intervenção. De um modo geral, nos primeiros 12 meses de vida, algumas vezes, até que o paciente tenha controle dos esfínteres, mas de forma mais precisa nos primeiros 12 meses de vida, recomenda-se o uso de antibiótico profilaxia a fim de evitarmos infecção pela estase de urina nesse ureter dilatado. Bom, quanto ao tratamento, seguindo para além das linhas gerais, nós temos, então, várias opções de tratamento. Eu vou começar pelas opções que são temporárias, por exemplo, a ureterostomia, que é uma derivação urinária temporária. Ele é um procedimento paliativo, ele é indicado em pacientes com quadro de megauretero obstrutivo ou até refluxivo, mas que apresente quadros de infecção urinária de repetição, que é sem controle, né, que não conseguimos interromper isso, ou que o paciente apresente perda de função renal ou piora da dilatação. Bom, mas essa indicação, ou seja, a ureterostomia, ela normalmente indicada é quando o paciente apresenta tudo isso logo nos primeiros meses de vida, porque antes dos 18 meses de vida é bastante complicado e eu vou dizer depois, ao longo da nossa conversa, o motivo pelo qual é bastante complicado o reimplante ureteral. Então, quando um bebê muito pequeno apresenta um desses elementos que eu disse aqui, uma dessas evoluções, uma das formas de manejar isso e para que possamos aguardar até que o reimplante seja feito é a ureterostomia. Aqui são duas imagens de ureterostomia, ela pode ser feita em alça ou terminal e a partir dos 18 meses de vida, nós podemos, então, partir para o processo de tratamento definitivo. Uma outra maneira de tentarmos desobstruir esses pacientes é, ao invés da ureterostomia, fazermos um reimplante ureteral refluxivo. Qual é o princípio? O princípio aqui, no caso, é que uma obstrução é sempre pior do que o refluxo. É pior clinicamente para a criança que muitas vezes tem infecções mais graves e é pior também para o parênquima renal. A cirurgia consiste numa anastomose do ureter com a bexiga de tal forma que nós consigamos vencer a obstrução aqui e essa urina possa descer diretamente do ureter para a bexiga, mas como não existe aqui um mecanismo anti-refluxo, provavelmente o paciente vai apresentar refluxo vesco-ureteral também. É mais vantajoso que a ureterostomia? Isso é motivo de discussão. A grande diferença é que a ureterostomia o paciente fica com ureter exposto, visível, na parede abdominal e aqui é um procedimento que não fica exposto, então é interno. Ele é particularmente interessante o reimplante refluxivo para os pacientes que apresentem um quadro obstrutivo bilateral para que não haja desfuncionalização da bexiga. Nesses casos também, geralmente, quando se faz ureterostomia, o ideal é que ela seja feita em alça e não terminal quando é bilateral. Do ponto de vista de resultados, em um follow-up de, em média, 36 meses, cerca de 85% dos pacientes que são submetidos a um reimplante refluxivo, eles apresentam melhora da dilatação. Uma terceira opção também é a instalação endoscópica de um catéter duplo J. O objetivo do uso desse catéter seria permitir um fluxo urinário adequado pela Juve, uma dilatação daquela área estreitada da junção pela própria presença do catéter e assim conseguirmos uma descompressão do trato urinário. Os resultados são muito discutíveis, muitas vezes o grande problema para a instalação do duplo J é que existe um estreitamento, uma estenose tão grande ali na Juve que o catéter não passa pela junção em quase 50% das vezes. Por outro lado, em 50% dos pacientes há uma melhora efetiva da drenagem por esse ureter mesmo após a retirada do catéter, ou seja, esse catéter deve produzir alguma dilatação ou então apenas nós passamos aquele momento ali em que ainda está acontecendo o amadurecimento da Juve, então esse momento ele é vencido. Através desse procedimento que ele é pouco invasivo nós conseguimos podemos até em 90% das vezes reduzir a perda da função renal entretanto pela presença desse catéter é um número grande de pacientes que podem apresentar complicações como infecção sangramento ou até mesmo a migração do catéter e em cerca de 50% das vezes pode haver redução da necessidade de uma cirurgia futura. Uma outra opção também que poderíamos usar é a dilatação da Juve com uso de balão de alta pressão. Esse procedimento consiste na passagem de um balão que é inserido aqui na Juve veja o balão entrando aqui no meato estenótico aí é distendido esse balão e através disso ocorre uma dilatação da Juve que produz um sucesso através de uma dilatação única em torno de 60% dos casos em cerca de 20% dos pacientes submetidos a isso podem evoluir para um refluxo secundário a essa dilatação. Bom, a cirurgia definitiva então para o tratamento dos casos que necessitam de para todas aquelas outras opções terapêuticas que eu disse anteriormente. Os objetivos do reimplante aliviar a obstrução ele tem duas etapas a primeira delas que é a recepção do ureter distal estenótico com reimplante do ureter com ou sem modelagem ureteral isso depende do grau de dilatação o reimplante pode ser feito por via intravesical extravesical ou combinada eu vou colocar esse vídeo de novo que ele é bem interessante olha aqui nós vemos o ureter bastante dilatado estimulado ele tem um movimento peristáltico ele persiste dilatado não sai nada e quando devido a obstrução da juve esse ureter já foi desinserido da bexiga e quando a juve é seccionada então há uma drenagem grande de urina então esse é um achado comum no ureter obstrutivo então e bom continuando então quando é necessário a remodelagem né ela pode ser feita através de uma aplicatura ou de um tapering excisional como esse daqui em que é reduzido o calibre do ureter e essa isso é importante porque uma vez que esse ureter é para ser reimplantado a necessidade recomenda-se que seja feito um túnel pelo menos de quatro vezes o comprimento um túnel de comprimento quatro vezes maior do que o calibre do ureter então se eu tenho um ureter muito dilatado eu não tenho espaço na bexiga para que seja possível esse reimplante por isso que é fundamental nos ureteres muito dilatados a aplicatura ou a excisão de um pedaço do ureter esses pacientes geralmente permanecem com catéter duplo J de quatro a seis semanas principalmente quando é feito a modelagem ureteral sonda vesical por três a cinco dias e um dreno localizado ao redor da bexiga por cerca de quarenta e oito horas bom apesar da alta taxa de sucesso do reimplante ureteral nos pacientes com obstrução da juve uma parcela de casos persiste com obstrução os motivos pelos quais isso pode acontecer pode ser por uma uma edema pós-operatório algumas vezes por um acotovelamento do ureter interno durante o reimplante ou até por isquemia do ureter distal que acaba evoluindo com estenose cerca de dois a cinco por cento desses casos pode ter refluxo mesmo com a criação de um túnel para que se evite isso mas a grande maioria dos pacientes vai evoluir no pós-operatório com uma melhora dessa ureter hidronefrose que muitas vezes é lenda muitas vezes leva um, dois, três anos para que essa hidronefrose desapareça mesmo que a cirurgia tenha sido bem sucedida com relação à ausência de obstrução e ausência de refluxo bom, eu quero agradecer a todos por participarem por estarem aqui assistindo e participando desse encontro a gente agora vai dar continuidade a doutora Soraya vai trazer um caso do ambulatório de nefrologia pediátrica eu até gostaria de aproveitar esse momento e dizer que a interface entre a nefrologia pediátrica e a urologia pediátrica é muito grande eu considero como especialidades irmãs uma depende da outra de forma vital o nefrologista pediátrico ele tem uma fundamental importância nesse processo de identificar esses problemas manejar essas crianças do ponto de vista clínico e quando o nefrologista entende que o cirurgião o urologista pediátrico vai colaborar no quadro muitas vezes nós somos acionados então essa parceria ela é do dia a dia e ela é muito importante para o bem dos nossos pequenos pacientes Soraya a palavra está com você a gente pode eu queria que você contasse um pouquinho sobre o caso desse paciente que vocês acompanharam no ambulatório tá joia excelente apresentação doutora Marilise aprendi muito hoje com a aula viu eu vou então apresentar esse caso que a gente atendeu acompanha ainda com a gente no ambulatório de distúrbios miccionais no hospital das clínicas de Botucatu tá então é uma paciente do sexo feminino procedente de Botucatu é previamente hígida a princípio não tinha nenhum antecedente pessoal significativo foi um bebê nascido a termo com pré-natal realizado adequadamente os pais muito bem orientados e não teve nenhuma intercorrência essa criança chegou pra gente com um quadro em março de 2019 aos 10 meses de idade com um quadro de febre inapetência e não tinha mais nenhuma outra queixa foi realizado um exame de urina no pronto-socorro que evidenciou presença de leucocitúria com leucosterase também presente e bactérias numerosas então oi? Soraya desculpa posso posso participar do caso? então Soraya pra gente poder reforçar o que a gente tem conversado sobre uropatia obstrutiva como é que você sugere orienta que deve ser conduzido um caso como esse uma criança de 10 meses e que está com um quadro de uma infecção urinária febril me conta como é que vocês fazem lá no HC qual que é como deve ser feito é uma coisa banal uma infecção urinária febril num bebê de 10 meses é então esse na verdade nosso ambulatório a maioria das crianças vai chegar dessa maneira realmente e o que eu sempre deixo bem claro tanto para os residentes quanto para os internos que passam no nosso ambulatório é que se qualquer qualquer criança que teve alguma infecção urinária em qualquer idade ela deve ser investigada sim e eu friso bastante a importância da investigação da infecção urinária porque a longo prazo quando a gente vai ver a principal causa de doença renal crônica terminal na infância entre em primeiro lugar essas má formações do prato urinário que você vai expor porque a grande maioria é de causa obstrutiva mesmo então elas contam com 40% das causas de doença terminal então é sim muito importante que a gente investigue tá então nesse caso quando a gente tem uma criança muito pequena que apresenta inicialmente um quadro de infecção do prato urinário febril a gente já solicita que todos encaminhem para o nosso ambulatório para que a gente possa dar seguimento perfeito Soraya e além de você por exemplo para quem não tem condições de encaminhar o paciente para o ambulatório ou às vezes isso possa demorar muito você sugere que seja feito algum exame já inicial antes disso qual seria a sua recomendação iniciaria antibiótico profilaxia até que esse paciente seja investigado o que você recomenda então na verdade em relação à investigação o próprio pediatra ele até poderia já começar essa investigação que vai ser os próximos passos que a gente fez no ambulatório mas ele já pode começar a investigação com exame de imagem não invasivo que seria ultrassom renal e em relação a antibiótico profilaxia é um assunto bem controverso na literatura quando a gente está falando de um primeiro episódio febril não tem consenso ainda na literatura existem diversos guidelines que a gente usa para tentar guiar os casos mas na grande maioria das vezes no nosso ambulatório mesmo sendo um primeiro episódio febril a gente acaba iniciando a profilaxia não sei qual que é a experiência que você tem doutora Marise Marilise então principalmente se foi febril Soraya eu concordo com você realmente é bastante discutível esse assunto mas se essa infecção foi febril e se é uma criança que não tem controle do esfíncter muitas vezes eu já inicio sim a profilaxia agora se o paciente fez o ultrassom e se o ultrassom mostrou para mim alguma coisa preocupante aí com certeza eu entro mesmo até porque às vezes depois desse ultrassom preocupante eu vou partir para outro exame né então por conta disso a gente acaba usando perfeito acho que a gente está com bastante concordância assim em relação a início de profilaxia está bem parecido o que a gente tem feito no nosso ambulatório conta para a gente o que que deu o ultrassom dessa menina ela fez vocês pediram o ultrassom o que vocês fizeram exato então nesse caso ela já começou um segmento conjunto com a nefrologia pediátrica e com a urologia nós iniciamos a profilaxia para essa criança e começamos a investigação com o exame de imagem né então inicialmente a gente vai pedir o ultrassom que ela realizou logo na internação mesmo o que a gente encontra aqui nessa ultrassomografia que ela fez é uma grande dilatação realmente de todo o sistema pielocalicinal e aqui o que eu sempre chamo atenção para os residentes é a questão do afilamento do parênquima renal que para a gente é um sinal de gravidade né e a gente tem aqui um diâmetro antero posterior da pelve medindo 22 milímetros que é uma dilatação grave na grande maioria da maioria da literatura coloca acima de 15 milímetros de dilatação associada a afilamento uma dilatação grave isso no rim direito e no rim esquerdo ela também tem afilamento de parênquima essa grande dilatação com um diâmetro de pelve de 31 milímetros o que é bem importante além disso a gente vê uma importante dilatação e tortuosidade de ambos os ureteres com um calibre máximo de 19 milímetros à esquerda e 17 milímetros à direita então aqui eu vou colocar algumas imagens que são dessa criança evidenciando aqui a dilatação ureteral lembrando que na maioria o ideal é que não seja visto o ureté quando a gente vai fazer um ultrassom renal o normal é que ele não seja visto realmente então uma dilatação do ureté direito bem importante aqui a gente vê os cálices renais já com baqueteamento importante e um afilamento de parênquima renal que já evidencia um comprometimento de parênquima grave e nessa incidência a gente consegue ver a dilatação do ureté distal bom Soraya diante desse achado de ultrassom numa criança de 10 meses você tem coragem de não iniciar a profilaxia? de jeito nenhum sorte que a gente iniciou né? bom e agora deixa eu perguntar pra você essa criança você disse que não tinha antecedente nenhum ela fez acompanhamento na gestação e nunca foi visto nada não e os pais super bem instruídos os pais são professores de ensino fundamental fizeram o pré-natal super adequado se não me engano eles tinham uns 4 5 ultrassons muito mais do que precisaria né? então teoricamente ela não teve o diagnóstico de hidronefrosante natal mesmo perfeito e ao exame clínico alguma coisa chamava a atenção dessa criança pensando ali nas patologias nas causas secundárias então de de megureté a gente não falou isso né Soraya com esse exame de ultrassom você faria quais hipóteses diagnósticas dessa criança? aí a gente fica realmente com as hipóteses pra ter talvez essa dilatação importante aí tanto do ureté quanto do sistema coletor a gente ficaria principalmente com a hipótese de um refluxo de alto grau né? ou de uma estenose de juve realmente bilateral menina né ainda a hipótese primeira é refluxo né? menina juve é ou válvula né? que não tenha sido pego ali no ultrassom né? perfeito bom então em cima da nossa hipótese diagnóstica criança já com a profilaxia a gente prosseguiu essa investigação não tinha como não ir adiante né? então isso caiu na dúvida desculpa deixa eu falar existe uma grande discussão na literatura hoje sobre se deve fazer o retrocistografia ou não em crianças com infecção urinária existe uma grande discussão das academias americana europeia e tudo mais nesse achado de ultrassom que tem dilatação dos dois ureteres uma dilatação importante em dilatação das duas pelvis renais com o concelamento dos cálices e parênquima afilado não não dá pra deixar de fazer fazer o próximo exame que você vai pedir agora certo? com certeza não tem como então conta conta o que vocês fizeram bom então a gente continuou a investigação a gente procedeu a realização da oretrocistografia miccional dessa criança ela não não evidenciou refluxo vésico ureteral como a gente vê aqui nessa foto tá? na hora da mixão então no momento da mixão que é quando a gente acaba vendo o aparecimento da maior parte dos refluxos ela não teve que é bom né? sim e aí a gente continuou então assim além da oretrocistografia miccional como ela tem essa dilatação importante de ureter e sistema coletor a gente vai precisar agora investigar outra causa já que não é uma causa refluxiva então a gente foi pra um exame da medicina nuclear que é o renograma dinâmico tá? então ela fez esse renograma em junho de 2019 então ela tava próxima aí de um ano de idade já o que a gente viu nesse exame é que ela tinha uma eliminação de forma parcial e insatisfatória no rim direito o rim esquerdo com o mesmo padrão tá? então acabou tendo uma evidência de um padrão obstrutivo então o radiofármaco ele ficou concentrado na pelve renal bilateralmente então o que a gente consegue ver aqui é que a gente tem a captação do radioisótopo né? glomerularmente então esse é um exame que ele vê a função renal justamente porque ele tem uma filtração glomerular então a gente vê que ambos os rins tem uma captação boa o que é excelente então a gente vê que não tem nenhuma exclusão a princípio de nenhum deles e depois de um certo tempo do exame a gente foi feito o diurético pra gente ver o que que aconteceu realmente com esse radioisótopo e a gente vê que o traçador ele continua evidenciando aí um padrão obstrutivo perfeito e aí já dá pra fechar o diagnóstico dessa criança então? é então aí com esses dois exames a gente pode já fechar o diagnóstico de uma um megaureté não obstrutivo não refluxivo né? porém ele é obstrutivo perfeito e nesse momento vocês mantiveram essa criança com antibiótico já que não tinha refluxo suspendeu o que que vocês fizeram? não a gente manteve como ele tinha ainda esse padrão obstrutivo a gente sempre que vê um padrão obstrutivo numa criança ainda que não tem controle cinquiteriano a gente opta por manter antibiótico profilaxia até que passe por uma avaliação do cirurgião pediátrico mesmo e aí às vezes a gente deixa a critério de vocês isso se vai lá nessa época a criança tava com 10 pra 12 meses ainda né? foi tudo bem rápido foi foi sim foi nesse momento que vocês encaminharam então pra avaliação da urologia pediátrica na verdade a urologia acabou assim que a gente viu quando a gente viu que tinha ultrassom com dilatação bilateral grave dilatação ureteral e hidronefrose a gente já encaminhou e pediu seguimento conjunto com a urologia perfeito tá então após esses resultados a equipe da urologia pediu a cintilografia renal estática pra ver se realmente já tinha comprometimento com cicatrizes renais pediu um novo DTPA e um retorno dessa paciente após esses exames deixa eu só perguntar uma coisa com o antibiótico profilaxia ela não voltou a ter infecção né? não teve tá então é uma é uma criança pequena né? com menos de 18 meses com uma ureteridronefrose importante já com perda de função de um dos rins mas que não teve quadros de urocepsis não teve pielonefrite depois da introdução da profilaxia certo? não teve exatamente felizmente né? é então em relação a cintilografia renal com o DMSA ela fez em agosto de 2019 ela já mostrava um comprometimento bem importante do rim esquerdo com 18% e o rim direito com 82% com múltiplas cicatrizes nesse rim e aí ela repetiu o renograma ele apresentou o mesmo padrão porém ele tem uma relativa pior em relação a a a funcionamento que a gente vai ver aqui ó eu vou mostrar primeiro as imagens então novamente a gente tem a captação do radioisótopo bilateralmente depois do estímulo com a diurético terapia a gente vê que o radioisótopo permanece na pelve renal e aqui a gente vê que no rim direito que antes ela tinha um funcionamento em torno de 72% ele caiu para em torno de 67% bem discreto né? mas teve uma pequena diminuição perfeito e aqui a descrição né? mas basicamente a gente observou que ele permanece com padrão obstrutivo bilateral então foi confirmado realmente tá? e aí ficou a questão né? aí a gente nesse momento quando a gente quando o paciente já está em segmento conjunto é o momento que a gente fala para os pacientes assim que a nepro vai ficar sentada na janelinha esperando ver o que o cirurgião vai decidir então exatamente né? essa criança você quer contar para a gente qual foi a decisão que aconteceu porque é um bebê pequeno que já estava aí mais ou menos em torno agora de acho que 10 um ano e meio agora um ano e meio quase né? com um quadro de mega uretério obstrutivo com perda de função com piora da perda da função né? isso com agravamento da perda da função então é necessário não é mais possível apesar da maioria dos casos de mega uretério ter resolução espontânea diante dessa circunstância não é mais possível aguardar como a criança já tinha quase um ano e meio então foi indicado um tratamento definitivo é isso será isso? então ela foi submetida a abordagem cirúrgica em novembro de 2019 desculpa que eu coloquei errado né? pieloplastia mas é reimplante ureteral com um ano e seis meses então foi feito via endoscópica o que eles fizeram foi a dissecção do ureterno toda a circunferência bem exatamente como a doutora Marilise esposa aqui pra gente né? foi feita o remodelamento e o reimplante ureteral bilateralmente aí eu em relação a descrição cirúrgica até falei pra doutora Marilise eu falei vou ser bem rápida porque senão eu vou falar besteira viu doutora Marilise não tá ótimo o procedimento o reimplante que foi realizado foi por uma via intravesical pela técnica dipolitano nessa técnica os dois ureteres são desinseridos da parede da bexiga foi feita uma modelagem do lado esquerdo que é esse rim mais dilatado com a função mais comprometida que tinha um ureter muito grande e foi feito então um estreitamento né? um tapering um afilamento desse ureter desse ureter para permitir o reimplante se o paciente ficou com duplo j bilateral aquilo que eu havia explicado que é de um modo geral o programado nesse tipo de cirurgia sonda na bexiga nesse caso por uma semana duplo j por um mês e uma sonda perivesical perfeita e transcorreu bem no pós-operatório né? ela teve uma boa evolução aí eu queria saber como é que essa criança evoluiu a longo prazo então ela passou pela cirurgia foi feito o reimplante bilateral com a modelagem à esquerda e aí como foi a longo prazo depois de alguns meses como é que ela evoluiu em relação à dilatação ao quadro clínico de infecção como é que essa criança está evoluindo agora? Perfeito então assim após esse remodelamento ela ela fez um ultrassom esse é o último tá? que eu estou colocando o ultrassom que ela fez que foi agora em janeiro de 2021 porque aí por conta da pandemia ela acabou perdendo alguns retornos mesmo com a urologia ela acabou perdendo o segmento por conta da pandemia então esse é o último ultrassom que a gente tem dessa criança não foi difícil foi difícil na verdade pro radiologista fazer ele fala bastante aqui da limitação que vai ter da descrição desse exame porque a criança realmente ela é muito agitada ela é super difícil ela não deixa examinar nas nossas consultas né? Mas o que ele conseguiu ver é que a gente já teve uma melhora que importante eu grifei bem é a questão que já não tem mais o afilamento cortical que a gente via nos exames anteriores ela ainda tem a dilatação do sistema ainda tem o baqueteamento de cálices porém o diâmetro da pélvia que já está de 3 milímetros né? se a gente comparar que ele era em torno de 17 milímetros de dilatação então a gente vê uma melhora bem importante o rim esquerdo eu não não dá pra gente saber se realmente está nessas mesmas condições boas porque a criança se movimentou muito então foi muito prejudicada Perfeito e com relação a quadros de infecção ela também teve uma melhora ela está numa fase de desfraude agora ela já está com dois anos e meio mais ou menos isso? Então clinicamente né? Então no nosso ambulatório ela teve mais uma infecção mas foi uma infecção do trato urinário febril em vigência do duplo J que ela ainda estava em uso e logo depois ela retirou esse duplo J ela teve mais um episódio de infecção do trato urinário em abril de 2020 a gente optou por reintroduzir a profilaxia para paciente depois disso ela ficou sem intercorrências em fevereiro desse ano ela voltou com a gente com dois anos de idade ela está tendo um bom ganho de peso de estatura a gente optou por manter ainda a profilaxia para paciente nos exames laboratoriais então com esses pacientes que já tem comprometimento do parênquima com cicatrizes renais é muito importante a gente fazer um segmento a longo prazo desse paciente na verdade ele não vai perder segmento depois dos 18 anos de idade ele vai ser acompanhado com o nefrologista adulto tá? porque só o fato dela ter a cicatriz renal já é um fator de risco para ela evoluir para a doença renal crônica evoluindo com proteinúria com hipertensão arterial e doença renal crônica em si tá? então a creatinina dela a gente vai uma vez ao ano a gente dose os exames dela e em toda consulta a gente mede a pressão arterial que está dentro do esperado a creatinina está de 0,3 que dá um clearance estimado normal para a idade dela o índice de albuminura em amostra isolada está normal também então ela não tem evidência aí de comprometimento de função importante no momento e uma das alterações também que às vezes a gente observa em crianças que tiveram processos obstrutivos é o aparecimento às vezes de uma acidose metabólica então a gasometria não mostrou alterações a princípio está indo tudo bem tá? em março desse ano agora com 2 anos e 10 meses a mãe tinha começado o desfraude há cerca de um mês não tinha constipação associada que é um fator que a gente fica atento no momento do desfraude a gente optou por manter a profilaxia justamente por causa do desfraude da criança a mãe resolveu tirar a profilaxia por conta e agora aos 3 anos a gente viu uma consulta dela no pronto-socorro com queixo de polaciúria irritabilidade e vômito e fechou um diagnóstico de infecção do trato urinário recente tá? ela não voltou no ambulatório ela perdeu a última consulta e provavelmente a gente vai convocar pra ver se tá tudo bem e na verdade nós vamos agora a gente vai encaminhar essa paciente pra seguimento com vocês viu doutora Marilise porque infelizmente o ambulatório da urologia tá interrompido na pandemia né? e é isso esse foi o caso clínico da nossa paciente do ambulatório ótimo muito obrigada Soraya parabéns pela condução do caso excelente apresentação e nosso ambulatório está de portas abertas para nós continuarmos aí o acompanhamento dessa e de tantas outras crianças Cíntia nós temos perguntas ainda temos um tempinho aí pra uma pergunta ou outra vamos vamos utilizar esse tempo mas primeiramente eu quero agradecer em nome das sete ligas participantes né? a presença da doutora Soraya que fez toda a diferença no dia de hoje trazer essa clínica pra essa aula fez realmente toda a diferença a gente te agradece imensamente e também a doutora Marilise pela disponibilidade pela excelente aula ministrada obrigada doutora é a segunda de cinco e nós já estamos ansiosos para as próximas nós tivemos duas perguntas para cada uma eu tinha combinado de fazer as duas perguntas da doutora Marilise e as duas perguntas da doutora Soraya e aí vocês se articulam da melhor forma né? de uma maneira que vocês prefiram responder pode ser? então pra doutora Marilise qual o tipo de megaureter mais comum o refluxivo ou o obstrutivo? e a segunda por qual motivo a cirurgia corretiva não é indicada antes dos 18 meses de vida? vamos lá então na primeira pergunta mais comum é o megaureter refluxivo nós vemos mais casos de crianças com dilatação ureteral em decorrência de um refluxo de alto grau do que por megaureter obstrutivo então essa é uma resposta assim rápida sobre agora com relação a cirurgia antes dos 18 meses o motivo é o seguinte Cintia aí pra quem fez a pergunta veja o exemplo do caso que a Soraya nos trouxe era uma criança de 10 meses que tinha um ureter com cerca de 20 milímetros ou seja 2 centímetros de diâmetro então pra nós fazermos a cirurgia do reimplante esse ureter ele precisa ser desinserido da bexiga e depois é construído um túnel um túnel que fica entre a mucosa mucosa submucosa e a parede muscular da bexiga esse ureter ele tem que ser posicionado entre essas duas estruturas pra que se previna a ocorrência de refluxo no pós-operatório pra que isso seja eficiente esse túnel tem que ter no mínimo 3 a 4 vezes o diâmetro desse ureter então se esse ureter é muito dilatado mesmo que nós façamos uma modelagem a bexiga de uma criança menos de um ano é uma bexiga pequena uma bexiga que tem em torno de 100 ml de capacidade então nós não temos espaço a gente acaba danificando muito a parede da bexiga pra poder fazer esse descolamento além disso muitas vezes principalmente nos casos bilaterais nós podemos lesionar todo o plexo neural que fica ali na região do trigo no vesical nesse processo de desinserção do ureter pra o reimplante isso tudo acaba repercutindo no pós-operatório aumentando todas as complicações ou seja aumenta o risco de manutenção de refluxo no pós-operatório o risco de isquemia desse ureter assim como o risco de disfunção vesical de atrapalharmos o funcionamento de armazenamento esvaziamento de urina pela bexiga então por todos esses motivos de um modo geral nós aguardamos pelo menos a partir dos 18 meses onde a criança já começa a adquirir as primeiras fases do processo de controle dos esfínteres ou seja a bexiga consegue armazenar um pouco mais de urina então essa bexiga ela vai aumentando de volume e isso faz muita diferença no sucesso da cirurgia então basicamente são por esses motivos tá ótimo doutora muito obrigada e agora para a doutora Soraya é a primeira doutora Soraya quando esse tipo de caso chega para acompanhamento em que momento a gente vai solicitar a opinião do cirurgião essa é a primeira e a segunda já puxamos inclusive a aula anterior porque a gente quer saber a rotina de ambulatório da nefropediatria se a obstrução da junção ureterovesical é rotina no ambulatório de nefropediatria e a estenose da junção ureteropielica da aula anterior que nós vimos então em relação a primeira pergunta o encaminhamento para o cirurgião a maioria das vezes as crianças vão chegar a porta de entrada dessas crianças realmente vai ser com o nefrologista pediátrico e nesse caso foi um pouco diferente porque já desde o início a urologia começou a acompanhar porque era um caso um pouco mais grave porém quando eles estão acompanhando só com a nefrologia pediátrica os nossos critérios para encaminhamento seriam na verdade a bilateralidade de acometimento a gente sempre encaminha independente do grau de dronefrose a gente encaminha para o cirurgião pediátrico ou urologista quando a gente vê um comprometimento já com formação de cicatrizes renais então mesmo que eu veja algum um mega ureté que não seja obstrutivo nem reflexivo se a gente vê que tem a formação de cicatrizes renais a gente encaminha para uma opinião do especialista e quando vem um padrão obstrutivo a gente não tem nem dúvida então quando a gente vê o exame vê que tem padrão obstrutivo a gente já faz já aciona e encaminha diretamente para o cirurgião pediátrico tá então essas são as principais maneiras causas para a gente encaminhar para o cirurgião pediátrico e em relação à estenose de Jupe ela é também uma das grandes patologias que estão no nosso ambulatório assim como a estenose de Juve tá e na verdade todas as aulas que a doutora Marilise vai ministrar a gente tem a gente acompanha em conjunto né então é isso que a doutora Marilise falou a gente anda muito junto e é muito legal realmente que a gente tenha um bom relacionamento porque isso só faz bem para o paciente mesmo mas todas as patologias que a doutora Marilise vai apresentar para vocês é a nossa realidade de consultório e na grande maioria das vezes eles vão chegar para a gente primeiro e a gente que vai pedir ajuda tá obrigada doutora mais alguma questão Cíntia eu acho que que tá 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 bem né sim não com certeza para nós foi excelente obrigada caso haja alguma outra pergunta Cíntia depois vocês encaminham e eu respondo faço uma discussão com a Soraya e a gente dá um retorno a todas as perguntas tá bom combinado obrigada doutora bom então eu acho que a gente pode começar a preparar para o final né eu gostaria mais uma vez de agradecer a doutora Soraya Zamuner pela presença e brilhante colaboração nessa aula fez muita diferença mesmo Soraya parabéns agradeço também em nome da aluna Cíntia Maria Arroyo a todos os presidentes das sete ligas e um grupo de pesquisas participante dessa série de encontros gostaria de agradecer a doutora Érica Paiva Ortolan diretora da Secretaria de Assistência à Saúde todo o apoio da diretoria do HCF MD agradeço também a parceria e a disposição ilimitada para a execução e realização desse encontro da equipe do DGAA e da Janaína Oliveira e a todos que acompanharam até aqui meu muito obrigada façam inscrição sigam o canal do Urolog ativem as notificações para saber das novas publicações isso é muito importante e esperamos todos vocês no próximo evento está programado para o dia 18 de agosto boa noite a todos e até a próxima e até a próxima Obrigado.